Sei que, às vezes, fico longe, além do horizonte, do outro lado do oceano atlântico. Sei que, não é nada fácil, ficar assim distante, cada um de nós, num hemisfério diferente, mesmo assim. Sei que, o amor é quântico, sei que, nosso amor é quântico. Quântico, o amor é quântico, quântico, todo amor é quântico. Lure sem parar na luz das estrelas, das estrelas. Sei que, morro de saudade, pensando a minha volta, aquele abraço que o meu desejo imaginou. Olha, universo intero é sonho, realidade é amor que existe, e cada beijo que eu penso, beijo verdadeiro dado em você. Sei que, o amor é quântico, sei que, nosso amor é quântico. Quântico, o amor é quântico, quântico, todo amor é quântico. Lure sem parar na luz das estrelas, das estrelas. Para, não fala uma palavra Tem brasa na fogueira Nessa noite mineira que o céu se alcança Com as mãos Olha, o universo inteiro é sonho Realidade, amor que existe E cada beijo que eu penso é um beijo verdadeiro Dado em você Quantico, o amor é quantico Quantico, nosso amor é quantico Quantico, o amor é quantico Quantico, todo amor é quantico Luz é sem parar na luz das estrelas Das estrelas Das estrelas Luz é sem parar na luz das estrelas Obrigado.